Olá pessoal, digam oi Lilica, oi Lilica. Eu sou professora de gramática e de redação aqui do cursinho Oficina do Estudante. Hoje eu queria comentar um pouquinho com vocês sobre gramática e dentro da gramática falar um pouquinho de várias aulas que a gente terá sobre esse assunto, já que ele é tão extenso, sobre a crase. Então a gente comenta hoje um pouquinho, em outros momentos eu volto para comentar outras coisas também relativas à crase, essa matéria. Crase é uma palavra que vem do grego, é krason em grego, que significa união, fusão, mistura. Então a gente pode começar já pensando no conceito de crase. Haverá crase quando houver a união, a fusão, a mistura de dois sons idênticos A. Quando houver fusão de A mais A, a gente vai usar o acento grave, que é aquele acento indicador da crase, aquele o contrário do agudo, aquele acento que apesar de se chamar acento não tem nada a ver com acentuação. Ele é realmente um indicador de que houve a fusão, a união de dois As. Em 100% dos casos, o primeiro A, já que são dois As, é o A preposição. Por isso que a primeira condição para que ocorra a crase, pelo menos inicialmente falando, é que haja uma palavra anterior à possibilidade da crase exigindo essa preposição. É por isso que normalmente nós estudamos a crase após uma matéria chamada regência verbal, porque aí a gente se lembra quais são os verbos que na nossa língua exigem essa preposição. Não só verbos, é claro, mas também nomes. A regência nominal também normalmente é estudada antes da crase, exatamente por causa dessa necessidade de identificarmos, de sabermos se a preposição A é ou não é exigida por essa palavra que possivelmente viria antes. O segundo A, já que é uma união de A mais A, em 90% dos casos, não em 100% dos casos, portanto, em 90% dos casos é o A artigo, o artigo feminino A, que pode inclusive estar no plural. Então, a gente tem A preposição sendo exigida pela palavra que vem antes, mais A artigo feminino, que pode estar no plural, sendo aceitado pela palavra que vem depois, a gente tem A mais A crase representada pelo acento grave, como eu já disse. Confirindo isso, já que a gente está num primeiro momento, numa primeira definição sobre crase, a gente tem como exemplos essas duas frases aqui, porque em uma A a crase, A a utilização do acento grave e em outra não. Nessa primeira, a gente tem acontecendo exatamente as duas exigências necessárias para que ocorra a fusão, para que ocorra a crase. A gente tem o A preposição exigida pelo verbo ir. Quem vai, pelo menos de acordo com a linguagem padrão, vai a algum lugar. Então, a palavra anterior, a possibilidade da crase, exige essa preposição. Somado a isso, temos uma palavra que vem depois, que pertence ao gênero feminino, e que, portanto, aceita o artigo feminino A, caracterizando, ilustrando, portanto, uma situação típica de crase. A preposição mais A artigo A com acento grave, o fenômeno da crase ocorrendo. Já na frase de baixo, não há a crase, não há, portanto, a utilização do acento grave, porque o que existe apenas aqui é um A, exatamente o A preposição exigida pelo verbo ir. O verbo ir exige a preposição A, mas a palavra que vem depois é a palavra clube, é uma palavra que pertence ao gênero masculino e que, portanto, não aceita o artigo feminino A. O que ela aceita é o artigo masculino O. Portanto, obviamente, o que se tem aqui é a união de A mais O e não de A mais A. Obviamente, portanto, não há aqui o fenômeno da crase e, por isso, é claro, que nós não utilizamos o acento grave. Existem outras situações que também ilustram a crase, que também estão relacionadas à obrigatoriedade do acento grave. Mas sobre essas situações a gente fala em outros momentos. Por enquanto é isso. Diga tchau, Lilica. Tchau, Lilica.